Wave de Tom Jobim, na voz de Suzy Gaspar, seu primeiro vídeo, vamos lá, pode ir. Coisas que só o coração pode entender, na vida do eterno amor, é impossível ser feliz sozinho. O resto é mal, é tudo que eu não sei contar, são coisas lindas que eu tenho pra digitar. Bendito assim o homem, sem me diz, é impossível ser feliz sozinho. A primeira vez que é na cidade, no Brasil, 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 agora eu já sei, A onda nos seguiu no bar, e nas estrelas esquecemos de mudar. O amor se deixa surpreender, enquanto a noite vem nos envolver. A primeira vez que é na cidade, na cidade, na cidade, na cidade, na cidade, na cidade, na cidade. A segunda vez que é na cidade, na cidade, nos seguiu ao Brasil, no Brasil, nos seguiu ao Brasil, aqui você disse, é impossível ser feliz sozinho, Sozinho, eu venho nos envolver Sozinho, eu venho nos envolver Vou te encontrar